Fala torcedor rubro-negro, se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Não vão gostar, confirmado, dirigente do Atlético abre o jogo sobre vender gringos, especulados em equipes adversárias. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! O Atlético começou esta temporada com a promessa de não perder nenhuma de suas peças mais importantes para a sequência da temporada, sem querer abrir os cofres, neste momento, o furacão quer dar tempo para esse elenco entrosar e ir atrás de nomes pontuais no meio do ano, mas, isso não impede que equipes do Brasil e de fora tentem mudar esses planos feitos pelo furacão, principalmente pelo fato de jogadores virem atuando em um alto nível. Dois dos nomes que mais são ventilados para deixar o Atlético são os dois gringos Canobio e Terence, o de Canobio recentemente passou a ser ventilado junto ao Vasco da Gama, o site entrou em contato com o diretor executivo, Alexandre Matos, que negou que exista qualquer interesse ou até mesmo contato dos cariocas. Matos confirmou, que Canobio, deve seguir no Atlético até pelo menos a próxima janela, o furacão tenta segurar também Terence, que é constantemente especulado no Flamengo, até o momento não chegou nada, o Atlético pretende manter o elenco, para a sequência da temporada. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.